Uma boa build pode mudar completamente a sua experiência no DBD, então hoje eu quero falar das builds mais divertidas de survival e killer no geral. Na minha opinião, é claro, porque se você não está se divertindo, o que é que você está fazendo? Eu queria começar por uma build que hoje em dia quase não se fala mais. Ela é ótima para dar perdido nos killers, então se você é ruim de perseguição, já fica ligado nessa aqui. Você vai utilizar Life da Fengmin, Dance Comigo da Kate, Rápida e Silenciosa da Maggie e Peso Leve, que eu acho que todos os sobreviventes têm. A ideia da build é usar agilidade para pular janelas e ir para a casa do caceta. Dance Comigo, ele vai fazer você ficar sem pegadas após pular janela ou pallet ou até entrar ou sair do armário, enquanto Rápida e Silenciosa você vai usar para não fazer barulho ao pular ou entrar do armário. Eu sei que sou confuso, pois eu tive que falar o que cada perk faz, mas a ideia é simples. Se você não estiver dentro do campo de visão do killer, pular uma janela e correr para longe, ele não vai ter como saber onde você está. Ela é uma build divertida para quem curte jogar mais furtivamente, e depois do killer te perder, você vira um cacto e GG. Ainda no quesito dar perdido nos killers e builds meio stealth, tem uma build nesse estilo que eu acho ainda mais engraçada. Você vai utilizar Golpe de Sorte da Yukimura, Bite the Bullet do Leon, Overcome do Jonah Vazquez, construído para durar do Félix e um kit médico. Esse último é bem importante. A ideia por trás dessa build é que quando você tomar um hit do assassino, você vai utilizar a perk Overcome para correr para longe, mas tem um problema. Geralmente, você deixaria poças de sangue, pegadas e gemeria alto por estar miado. Então é aí que entra a perk Bite the Bullet e Golpe de Sorte. A vantagem do Leon, ela vai fazer você ficar sem fazer barulhos enquanto usa o seu kit médico, e a perk Golpe de Sorte te deixa sem pegadas e poças de sangue por um minuto após você ficar machucado. Então, basicamente, você vai tomar um golpe, correr para um lugar onde o killer vai perder a visão de você, você vai se curar e pronto. Se ele não tiver a dom de leitura de aura, você está basicamente indetectável. Você não geme, não deixa pegadas, não deixa poças de sangue e o killer vai ficar perdido. Aliás, você não precisa nem curar tudo se você não quiser, mas ajuda para não gastar o golpe de sorte à toa. Ah, e sobrou uma perk. Construído para durar, é para você utilizar a build várias vezes por partida. Assim, você vai conseguir carregar o seu kit médico e utilizar ele várias vezes. É muito divertido se curar na cara do assassino, bicho. Pense numa adrenalina medonha, ver ele te procurando adoidado sem saber para onde você foi. Aliás, eu recomendo utilizar essa build em Larry's, pois tem um monte de corredorzinho que você pode entrar e se esconder. Essas duas builds stealth, elas são legais, beleza, mas existem certos momentos que você está com maldade no seu coração e para esse momento vem as builds a seguir. Começando pela build de bullying no gerador. Ela consiste em flashbang do Leon, mina explosiva da Jill, aliança reprimida da Cheryl e fogwise do Vitório Toscano, só para ter certeza que vai funcionar. A ideia é muito específica, mas quando você estiver fazendo um gerador e você sabe que o killer vai vir chutá-lo por ser mãe de Nah ou por ter visto ele fazer isso previamente, Você já deixa um mina explosiva no gerador, sai dele e dependendo do progresso você vai ter duas opções. Se o gerador tiver 9-9 ou você tiver guardado progresso o suficiente com a perk fogwise e você aproveita que o killer está sendo espocado e termina o gerador na cara dele. E para jogar sal na ferida, você ainda deixa uma flashbang no pezinho dele para ele ficar mais puto ainda. Ou caso seja impossível terminar o gen enquanto ele está tomando stun, você vai fechar o gerador utilizando a perk aliança reprimida. Você vai soltar uma flashbang no pezinho dele para não perder o costume e vaza. Ambas as duas opções, elas negam o killer de utilizar popghost the wizard no gen ou qualquer outra perk como overcharge, por exemplo. Ela é muito situacional, eu sei, mas quando funciona, essa build é mais divertida do que chutar um vespeiro e sair correndo. E outra build de menino malino que é uma das minhas favoritas é a seguinte, de cabeça de Jane, rápida e silenciosa da Maggie, deception da Elodie e pedrinha do Adam. Essa é meio complicada, mas ela funciona sim. Você vai precisar de dois armários. No primeiro armário, você vai utilizar a perk da Elodie para fazer parecer que você entrou nele. E então com a perk da Maggie, você vai entrar no outro. A ideia é você ficar lá dentro esperando o killer abrir o primeiro armário e ficar confuso por você não estar lá. Quando ele perceber o que aconteceu, o seu de cabeça já vai estar pronto. Aí você sai rápido do armário, estuna ele e se aproveita que ele está preso na animação, atravessa ele e joga uma pedrinha. Ele vai ver a notificação da pedrinha e como animal, ele vai seguir o seu instinto de ir ver o que está acontecendo. Ou ele vai te escutar gemendo dentro dele e acabar com a sua festa. Então pensando em evitar essa tragédia, é bom que você esteja curado ou ao menos agachado enquanto faz tudo isso. Dentre todas as builds, essa é a que me faz mais feliz quando ela funciona. O que é uma coisa esquisita de se falar sobre uma build de Dead by Daylight. Mas eu amo essa build e eu mantenho o que disse. Outra build do Balacobaco que está bem polêmica hoje em dia, mas que se eu não dissesse que ela é divertida de utilizar, eu estaria mentindo. É Buckle Up do Ash com For The People das Arena. Você escolhe as outras perks, pois você só vai precisar dessas duas. Talvez algo como a perk arrancada explosiva da Meg te ajude. Pois a ideia é a seguinte, você vai correr na direção de um sobrevivente que acabou de cair. Você vai utilizar For The People para transferir um estado de vida seu para ele. E a perk Buckle Up vai fazer os dois ficarem invulneráveis por 10 segundos. Para essa build funcionar, você vai precisar estar curado, é claro. E você vai precisar curar o sobrevivente por ao menos meio segundo antes de apertar o botão do For The People. Do caso contrário, provavelmente não vai funcionar. Eu já fiz isso e deu merda. Isso aí é uma jogada maligna, eu não vou negar. Então eu vou ter que te ensinar como counterar ela. Você vai esperar um sobrevivente pular um pallet ou uma janela e dar um grab nele. Que o Endurance não vai funcionar nesse caso. É divertido pra caramba utilizar essa perk e é um saco jogar contra ela. É provavelmente um dos motivos de deixa o melhor pro final ter ficado tão popular. Ela já era popular antes, eu sei, mas hoje em dia tá mais popular ainda. E o motivo é simples, ela countera até que bem essa build. E já que estamos falando de builds espírito de porco, eu tenho uma de Endurance pra vocês. Ela consiste em fervor do Homem do Ash, extraoficialmente da Zarina, construído para durar do Félix e MFT do Gabriel Soma. Eu sei, MFT foi nerfado, mas nessa build ela provavelmente vai ajudar bastante. A ideia é a seguinte, você vai ser uma máquina de dar body block no killer. Você deve tomar o que nós chamamos de hits de proteção, que é quando você toma um golpe, estando próximo de um sobrevivente miado, ou quando o killer tem alguém no colo. Você pode utilizar a perk DH e Off the Record pra te ajudar com os pontos de proteção. Mas por que diabos você precisa desses pontos de proteção? Com 3 hits de proteção, você vai ativar a perk Medal of Man, que te dá um estado de vida extra. Então a build funciona assim, você vai tentar ativar o Medal of Man pra tomar um hit, você vai tankar o outro com o Medal of Man, você vai tankar outro hit com o DH, o Off the Record, e quando você estiver no estado de lacerado que essas duas últimas perks te deixam, o MFT vai ativar, te deixando mais rápido na perseguição. Você vai ser o maior inimigo do killer e vai ser tunelado, mas é divertido pra caralho. Tem um motivo de muitas pessoas não utilizarem essa build, é que ela é muito trabalhosa pra funcionar, mas quando ela funciona, é bem gostosinha. E falando em gostosuras e travessuras, não tem como deixar de fora algumas builds de killer também. Vamos começar pela minha favorita, a build de batalha. Ela consiste em resistência do Billy, Spirit Fury da Spirit, Bambuzo do Palhaço e Hubris do Cavaleiro. A ideia é a seguinte, você vai comer pallets, nada de dar fakes, só mete o W. Você vai fazer isso com o intuito de destruir vários pallets, pois com dois pallets destruídos, você vai ativar a perk Furia Espiritual. Com ela ativada, na próxima vez que você tomar madeirada na beiça, a perk vai quebrar a pallet automaticamente pra você, você vai se recuperar mais rápido por causa de resistência e o sobrevivente vai ficar exposto por causa da perk do Cavaleiro. Então, tomou o pallet, se recuperou bem rapidinho e deu M1 no sobrevivente que ele cai. A perk do Clown tá aí nessa build só pra te ajudar com janelas e fechar uma build focada em Chase. O efeito dessa build nunca fica velho pra mim, principalmente no Miles de Tier 3, mas no caso dele, ele nem precisa de Hubris. E outra build muito divertida que não podia ficar de fora da lista é a build das skill checks Impossíveis. Você vai precisar de uma pitada de presença desconcertante do Trapper, meio copo de sobrecarga do Doctor, uma colher de sopa da Hunter's Lullaby, uma colher de chá de Merciless Storm da Sadako e está pronta a receita do caos. A ideia é fazer os testes de perícia ficarem impossíveis pros sobreviventes. Funciona melhor ainda no Doctor, então fica a dica. Presença esmagadora faz a skill check ficar bem pequenininha pros sobreviventes que estiverem dentro do seu raio de terror. A perk da Hunter's vai fazer os testes de perícia virem mais rápido e sem som de aviso. Sobrecarga, ela vai dar um skill check bem difícil pro sobrevivente que tocar o gerador que você chutou. E a perk da Sadako vai fazer uma chuva de testes de perícia pro sobrevivente que tiver no gen com 90% de progresso. E caso ele erre, o gerador vai ficar fechado por 20 fucking segundos. É engraçado demais ver as notificações de geradores explodindo pelo mapa, mas não deve ser muito gostoso jogar contra essa build não. Pois é, o counter dela é bem facinho, é só ficar bem focado e acertar os testes de perícia. E uma build que eu sei que é meio meme, mas que eu gosto mesmo assim, é a build do Seninha. A minha versão dela é brinque com a sua comida do Miles, rapid brutality do Alien, deixa o melhor pro final do Miles e baterias inclusas do Chuck. O objetivo dela é pegar a multa por excesso de velocidade. Bicho, eu tava utilizando essa build agora há pouco e ela foi insana. Eu vou pedir pro editor colocar ela de fundo, essa build é muito forte. Pra que essa build funcione bem gostosinho, você deve encontrar a obsessão e ficar deixando ela escapar pra você pegar alguns stacks de brinque com a sua comida. Cada stack é 5% de velocidade bônus. Baterias inclusas vai te deixar 5% mais rápido quando você tiver a 12 metros de um gerador feito também. Já a perk do Alien, ela vai te deixar 5% mais rápido após acertar um sobrevivente com ataque básico. E a perk deixa o melhor pro final, te deixa se recuperar até 32% mais rápido caso você não machuque a obsessão. A ideia por trás dessa build é botar uma pressão de chaser tremenda através da sua velocidade. Essa build aí, bicho, ela é perfeita pro espectro. Você vai se assustar com a velocidade que ele fica invisível somado com aqueles addons de velocidade dele. É insano, bicho. E como bônus, eu tenho mais uma dica de build de sobrevivente com a vinda do Alan Wake. Você vai utilizar a perk dele, que é campeão da luz, junto com a armadilha química da Ellen Ripley. A ideia por trás dessa build é fazer o killer ficar muito puto e muito lento após quebrar uma pallet. A perk campeão da luz deixa o assassino 20% mais lento por 6 segundos após cegá-lo. E a perk da Ellen vai deixar você colocar uma armadilha na pallet, que deixa ele 50% mais lento por 4 segundos após quebrar a pallet. Eu acredito que seja o caso do combo ser mais chato pro killer do que divertido pra você. Mas eu sei que tem muita gente que é um pouquinho sádica e que gosta disso, vamos ser sinceros. Eu acho que essas são todas as builds mais divertidas do DBD, na minha opinião. É claro, se você tiver uma build divertida pra nós, compartilha com a gente nos comentários. E se alguma que eu falei não funciona mais, me perdoa que eu sou idoso. Agora, mais divertido do que essas builds, é só o vídeo que eu falo sobre a ironia por trás do Prime Red no DBD, como você pode ver no vídeo que tá na sua tela. Agora, beba sua água, come seus vegetais e nunca deixe ser essa pessoa maravilhosa.